Pegue agora todos os melhores ID secretos dos Mandrakes aqui no Brookhaven É galera, no vídeo de hoje eu quero basicamente te passar todos os melhores ID secretos dos Mandrakes E cara, com toda certeza você vai chamar a atenção de todo mundo Porque galera, eu fiquei por horas e horas pesquisando todos esses ID's E o melhor de tudo é que todos os ID's são 100% atualizados, beleza? Então eu tenho certeza absoluta que você vai ficar muito chamativo Mas vamos parar de uma lação cara, eu vou pegar uma casinha aqui na número 23 mesmo E cara, basicamente eu quero pegar uma casa aqui na casa número 23 Porque aqui é normalmente o Morro dos Mandrakes E cara, com toda certeza nossa casa vai chamar a atenção de muitas pessoas Inclusive eu tô entrando no servidor dos inscritos E bom, se você é inscrito do GD e quer jogar comigo, cara Já deixa o like e comenta seu like aí nos comentários Que eu vou adicionar todo mundo, belezinha? Vamos parar de uma lação que minha casinha já carregou Vou abrir a parte de baixo aqui também E cara, eu vou deixar tudo aberto aqui Porque se aparecer algum inscrito, a gente vai fazer um churrasquinho da hora, belezinha? Vamos subir ali em cima agora porque eu não quero ser roubado E cara, é claro, pra gente não ser roubado eu tenho que abrir o cofre da casa Porque se eu deixar ele fechado, cara, o povo tem certeza que vai me roubar Beleza, né? Eu abri o cofre, vou abrir aqui também E ó, só deixa eu confirmar aqui Ó, o cofre tá aberto E olha só que vista maravilhosa que a gente tem daqui, galera Meu Deus do céu Mas tudo bem, né? Vamos parar de lação porque eu quero te passar logo a primeira e sim E pra ser sincero, eu vou me trocar lá no quarto de baixo Porque se aparecer alguém, a pessoa vai ver que eu tô aqui, né? Eu vou me trocar aqui embaixo mesmo E pra mim começar a te passar os IDs, cara A gente tem que entrar na parte dos IDs Vamos lá, dia deezinho Eu vou remover todos esses acessórios que a gente tá utilizando E o melhor de tudo, que nesse vídeo eu vou te passar mais de uma skin, beleza? Então presta bastante atenção, galera Bom, o primeiro dia é o 92, era o 589, 1496 E é literalmente essa camiseta branca, musculosa E cara, essa camiseta da Oakley é muito, muito bonita mesmo Já essa aqui é o 56, 72, 12, 6, 3, 30 E é essa calça jeans E cara, vocês tão vendo que a cor da calça jeans combina com o nosso braço de gelo? Inclusive, caso você queira ganhar o braço de gelo de graça Comenta seu nick aqui nos comentários E lembrando que você tem que deixar o like também Que eu vou escolher uma pessoa aleatória Então comenta aí Eu quero o braço de gelo GD Que eu vou escolher, beleza? 7107570073 E é esse cabelo muito fofinho aqui no nosso personagem 1208, 38, 23, 84, 4 E é literalmente essa face fofinha E a gente tem que trocar o tom de pele pra esse segundo aqui Pra ficar combinando certinho 68, 29, 03, 83, 34 E é esse chapéu, né? É meio que um boné pra trás branco E cara, pra combinar com a nossa camiseta E também combina com a cor do nosso tênis, tá bom, galera? 64, 45, 11, 22, 86 Eu vou dar enter E é esse acessório que é literalmente uma orelhinha de coelho no nosso personagem E eu gosto bastante desse acessório Deixa a nossa skin muito bonitinha Pera aí, deixa eu me ajeitar aqui na cama E olha só como a nossa skin tá ficando maravilhosa, galera Meu Deus do céu 53, 55, 32, 13, 95 Eu vou dar enter E essa famosa chain É uma chain, né? É uma corrente de prata E cara, dá aquela diferenciada na nossa skin 49, 63, 34, 69, 43 E é literalmente esse plice que fica aqui no nosso nariz 45, 66, 94, 81, 70 Eu vou dar enter E é essa mochilinha branca aqui Pra combinar com a nossa skin que é totalmente branca A única coisa que não é branca é nossa calça jeans Mas é pra combinar com o nosso braço de gelo, né cara? Já o último ID da nossa primeira skin, galera É o 32, 40, 54, 33, 66 E é literalmente esse machado E agora você também pode trocar a animação de ficar parado, galera Eu vou colocar essa do carrinho E olha só que skin mandrake maravilhosa Que a gente acabou de fazer aqui no Brookhaven Inclusive, já tem até uma menina aqui na porta da minha casa E ó, na plaquinha dela tá escrito Me adota Ai meu Deus do céu, galera Agora pronto Eu sou tão jovem pra ter uma filha, cara Eu acho que eu não vou adotar essa menina não Mas tudo bem, né? Ela não tá mandando nada no chat Então eu vou sair andando E ó, ela tá vindo atrás de mim E meu Deus do céu, galera Essa menina vai começar a me perseguir, será? Bom, eu fiquei parado aqui no morro pra ver E ó, ela passou direto Voltou E ué, ela pegou a plaquinha de novo Me adora E ó, a menina tá vindo aqui perto de mim É uma tal de Giovanna E bom, a Giovanna mandou um oi aqui pra mim E eu mandei um oi aqui pra ver o que ela quer falar, né? Porque agora eu tô muito curioso E ela falou Namora comigo Meu Deus do céu, galera A menina literalmente acabou de me conhecer E ó, eu subi aqui pra cima E a menina já pediu pra namorar comigo, cara Que isso? E ó, ela falou Por favor ainda Meu Deus do céu, galera É, como vocês tão vendo Nossa, skin número 1 tá aprovada Inclusive, cara Eu vou testar essa menina Pera aí, eu vou pedir pra carregar ela aqui no meu ombro Pra ver se ela vai aceitar E ó, eu já fiz o pedido E será que ela vai aceitar o pedido de carregamento? E ó, ela mandou agora Sim ou não Meu Deus do céu, galera Eu não vou namorar com essa menina não Tá doido? Mas literalmente isso já provou Que a skin número 1 ficou muito bonita Inclusive, tem até outra menina Vindo aqui pra minha casa, eu acho Ó, tem um cara vindo com um ônibus escolar aqui Beleza, né? Vamos parar de uma ação Porque agora eu vou montar a segunda skin Mandrake E cara, vamos ver se a segunda skin vai ser bonita também, né? Dessa vez eu vou me trocar aqui em cima E pra isso a gente vai ter que fazer o mesmo processo, galera Vou retirar todos os acessórios que a gente tá utilizando nessa skin, ó Já retirei tudo, removi todos E bora pra segunda skin, galera O primeiro ID é o 1084-22-58-39-5 Eu vou dar enter E é essa camiseta preta da Nike 83-20-44-52-73 Eu vou dar enter E é esse short preto e branco da Nike E cara, eu não tenho certeza, mas peraí Eu acho que aquela menina entrou na minha casa Peraí, deixa eu dar uma olhada aqui Porque literalmente tinha Aqui, ó, tá escrito Sem dono na casa Na cabeça da menina E bom, eu não sei porque ela invadiu minha casa Mas tudo bem, né? Eu acho que ela gostou do GD Mas tudo bem, né? Fazer o quê? A gente tá ficando muito bonito Inclusive, agora a gente tá usando um conjunto Mandrake da Nike, galera 71-07-57-15-45 É esse cabelo É o mesmo cabelo do passado Só que dessa vez é um cabelo loiro, tá bom? É o cabelo muito bonito mesmo 60-70-75-57-33 Eu vou dar enter E é esse gorro fofo aqui no nosso personagem E cara, é esse skin que tá ficando braba demais, galera 68-29-03-73-34 Eu vou dar enter E é literalmente um boné Só que não dá pra ver direito Mas cara, ó Por enquanto tá ficando assim 44-36-71-03-26 Eu vou dar enter E é essa mochilinha que fica aqui nas nossas costas 49-40-49-03-18 E é literalmente esse acessório que fica aqui na nossa cara E olha só que coisa maravilhosa, galera Essa skin aqui tá muito Mandrake 57-27-82-29-95 Eu vou dar enter E é esse acessório aqui na nossa cintura E a famosa corrente que a gente vai utilizar É o 53-55-32-13-95 Cara, é a mesma corrente da outra skin Só que essa skin aqui literalmente ficou sensacional Olha só que coisa maravilhosa E galera, aquela menina entrou na minha casa E olha isso Ela pegou o dinheiro do meu cofre Bom, ela não conseguiu roubar Porque o cofre do GD já tá aberto Mas ela literalmente entrou na minha casa sem permissão nenhuma E ó, ela tá saindo bem tranquila Olha isso Meu Deus do céu Que menina ousada Ela literalmente invadiu minha casa E ó, ela tá debochando Pegando dinheiro aqui na minha frente E cara, esse dinheiro era meu, né? Cara, mas tudo bem Eu não vou ser desumilde Não vou banir ela não Mas eu poderia facilmente banir essa menina Mas eu tive uma ideia melhor, né? Eu vou literalmente testar ela Pera aí, eu vou pedir pra carregar ela E agora ela mandou um oi aqui pra mim E cara, será que ela... Ah, ela aceitou o pedido E cara, toda menina que aceita o pedido Provavelmente é porque ela gostou da nossa skin E bom, já que ela mandou um oi pra mim Eu vou soltar ela aqui no chão E vou tentar conversar com ela Bom, ela mandou um oi pra mim de novo E agora eu mandei pra ela também, né, galera? Eu falei oi E ué, ela mandou oi de novo Cara, meu Deus do céu Essa menina aqui é literalmente doidinha E agora eu mandei tudo bem Porque cara, ela mandou oi Eu respondi com oi E ela mandou oi de novo E ela falou sim E você? Bom, que bom que essa menina tá bem E eu falei Que bom, tô bem E cara, eu tenho certeza absoluta Que essa menina aqui Ia me tratar mal se eu fosse um pobrezinho Porque vocês sabem, né, galera? Toda vez que a gente vira um pobrezinho A gente é humilhado Bom, e eu fui bem sincero, galera Eu falei Gostou da minha skin? Cara, eu espero que ela tenha gostado E é claro que se ela tiver gostado Eu vou encerrar o vídeo Porque cara A gente já vai ter conquistado Todas as meninas do Brookhaven E oxe, galera Ela falou não muito Meu Deus do céu, cara Ela não sabe o que tá perdendo E eu falei Nossa, por quê? Porque sério, galera Nossa skin tá literalmente muito bonita A não ser que ela não goste desse estilo, né? Porque olha só o estilo dela Ela é toda... Toda patizinha Então talvez ela não goste dos mandrakes E ó, ela falou que não gostou Porque não mostra meu rosto Beleza Já que não mostra meu rosto Eu vou retirar a máscara E caso você queira tirar também É só tirar, né, galera? Pera aí, ó Vamos vir aqui nos ideias Vou tirar minha máscara E eu vou colocar outra face Pera aí Deixa eu ver uma face legal Cara, cadê aquela face de assustado Que agora eu não tô encontrando, galera? Pera aí Aqui, ó Vou colocar essa face aqui E bom Eu acho que melhorou um pouco agora Bom, eu mandei pronto E kkk Só que saiu tags E eu mandei Agora sim KS, KS Inclusive Apareceu mais uma menina aqui E olha só Essa menina é Mandrake E agora ela falou Agora tá melhor E mandou kkk É, pelo jeito Nossa skin tá aprovada Com sucesso Eu quero que você comente Uma nota de 0 a 10 Qual é a nota que você dá Pras duas skins Pra ser sincero Eu gostei bastante das duas Só que eu dou a nota maior Pra número 1 Porque ela ficou muito unita Beleza? Mas é isso, né A primeira skin Uma menina pediu pra namorar comigo E essa segunda skin Aquela menina ali Tá puxando muito assunto comigo E provavelmente deve ser Porque ela gostou da gente, né, galera? Ou é porque a gente é rico Mas tudo bem, né Eu vou ficando por aqui Um beijo Um cheiro E uma más do GD Até o próximo vídeo, galera Fui! Tchau 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 Legenda por Sônia Ruberti